Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o Residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. O Governador José Ivo Sartori assinou na segunda-feira, 9 de maio, o decreto que institui a escola em tempo integral nos estabelecimentos de ensino da rede pública estadual. O decreto amplia a rede de escolas para 104 unidades estaduais e deverá atender cerca de 24 mil estudantes em diversas regiões do estado. A exemplo da escola Gaston Augusto Santos César, o CIEP de Tapes, que desde 2014 tem turno integral, os alunos poderão ter aulas e atividades lúdicas, além de merenda escolar e almoço garantidos pelo Governo do Estado. Segundo a direção da escola, ainda restam vagas em todas as turmas do primeiro ao nono ano de ensino.